Gabriel Brunetto Cripto na Rotina e vai começar um quadro novo aqui no canal chamado Batalha de Outcoins e hoje a primeira batalha entre Shiba e Baby Doge, vamos ver qual que é a melhor memecoin para você investir no ano de 2021, então fica comigo até o final e não perde nada que a gente vai falar tudo sobre essas duas moedas que estão super em alta agora, vamos lá? Bom, primeiramente fundamentos, vamos ver o que a Shiba tem de fundamentos, o que ela se propõe a fazer, qual que é o motivo de existir essa moeda Shiba no mercado? Bom, a Shiba começou como um token concorrente da Dogecoin com o objetivo de ultrapassar a Dogecoin, de ser uma moeda focada em ecossistema, em comunidade, com crescimento igual a Dogecoin, a Shiba realmente conseguiu, ultrapassou a Dogecoin no CoinMarketCap, se eu não me engano ela está em oitavo lugar agora e a Dogecoin em nono, elas estão disputando esse posto aí e a Shiba ela tem um ecossistema com três moedas, Shiba, Lish e Bone, essas três moedas compõem a ShibaSwap, então ela tem uma própria swap para a realização de pools, de farms, de exchange também, de troca entre moedas, então você pode ganhar uma espécie de renda passiva dentro desse ecossistema e já tem uma comunidade já bem engajada, é um projeto que está no mercado há um ano e meio por aí e é um token RC20, então é um token que está ali na blockchain da Ethereum e a Shiba está querendo lançar a sua própria blockchain chamada Shibarium, que não tenho tantas informações porque não estou tanto por dentro das notícias, mas basicamente é esse o propósito da Shiba, o seu fundador é um cara aqui chamado Hiyoshi, que a gente não sabe se é uma pessoa só ou se é um grupo de pessoas, então o fundador é esse tal de Hiyoshi e é um, como se fosse estilo o Satoshi lá do Bitcoin, é um pseudônimo, então a gente não sabe quem é essa pessoa e basicamente é essa a proposta, aqui os três tokens aqui da Shiba, basicamente se você não conhece muito sobre a Shiba, já tem aqui uns NFTs também dentro da sua rede e tudo mais, tem essa parceria com a Amazon para ajudar animais carentes, então basicamente é essa a proposta da Shiba token aqui que pode virar uma blockchain daqui a algum tempo. E nós temos aqui a Baby Dogecoin, que segundo eles, eles são a melhor comunidade, a melhor moeda de comunidade, focar em comunidade, a Baby Dogecoin cresceu bastante nesse ano de 2021 e é uma moeda que começou em junho, então é uma moeda extremamente nova, não tem nem um ano de vida ainda, é uma moeda muito nova, diferente da Shiba, está aí a primeira diferença entre as duas, as duas são moedas memes voltadas para a comunidade, crescimento de comunidade, e sem muitos fundamentos, mas elas rodam em blockchains diferentes, a Shiba roda na blockchain da Ethereum, então é um token RC20, e a Baby Doge é um token que roda na blockchain da Minus Smart Chain, então é um token BEP20, então são duas redes diferentes aqui, é uma moeda que cresceu bastante, tanto a Shiba quanto a Baby Doge atraíram a atenção do Elon Musk, que está sempre envolvido com a Dogecoin, ajudou a Dogecoin a subir muito de preço. Qual que é a ideia da Baby Doge? A Baby Doge tem um projeto voltado muito para a caridade, então eles querem, através de taxas de transação com a sua moeda, ajudar animais carentes, vocês já fizeram algumas doações, e tem muito essa ideia de recompensar os holders de maneira passiva, de uma maneira diferente da Shiba, tá? A Shiba, se você quiser uma ainda passiva em Shiba, você tem que ir lá na ShibaSwap, delegar suas moedas para o protocolo da Shiba, e deixar as moedas ali em pools e farms, enfim. No caso da Baby Doge, você apenas compra a moeda e deixa ela parada na sua carteira, porque eles têm uma taxa de 10% para compra e venda, e parte dessas taxas, que são 5%, 5% de cada transação de compra ou de venda é redistribuído para os donos dos tokens, então, apenas por você deixar seus Baby Doge Coins na sua carteira, a sua quantidade de Baby Doge Coins vai aumentar. Então, você não precisa fazer nada, não tem swap, tá? E uma diferença entre as duas também, e a Baby Doge aparentemente não quer ser uma blockchain própria nesse momento, apenas um token BEP20 e tem um foco muito em caridade, ajudar animais carentes. Eles têm um projeto de ter um cartão de débito para você poder colocar moedas fiduciárias ali dentro, você comprar com criptomoedas, enviar criptomoedas, então, para tentar facilitar a vida dos holders de Baby Doge Coins, tem um cartão de débito aqui com a cara da Baby Doge Coins, daqui a pouco a gente vai ver exchanges, tá? Que as duas moedas estão, então, né, 5% eles colocam na liquidez, então, é uma moeda que tem muita liquidez, 10% de taxa, 5% vai para liquidez, 5% volta para os holders, basicamente são essas diferenças, a Baby Doge também já participou da Nasca, então, bem interessante, já fizeram doações também bem grandes aqui, já teve um tweet aqui do Elon Musk, então, basicamente, são esses os feitos, né, a Baby Doge focada em doações, em aumento de caridade, e a Shiba com intenção de ser uma blockchain, intenção de derrotar a Dogecoin, basicamente, essas propostas deles, e aqui um pouco do roadmap, aqui eu não vou me estender muito, porque basicamente é tudo crescimento de comunidade, essas questões não têm muito fundamento aqui, nenhuma das duas, tá? Vamos ver números agora, tá? É bem importante você ver números. Shiba Inu, fornecimento máximo não tem, então, é uma moeda de fornecimento ilimitado, tá bom? E a gente tem um fornecimento total aqui, se eu não me engano, isso aqui é um quadrilhão, e circulante R$ 543 trilhões, né? É até difícil dizer isso, né? Se eu falei errado, né? Por certo aí. Mas antes, se você está gostando do vídeo, se está te ajudando a realmente entender das duas moedas, essa comparação, essa batalha, para a gente ver no final qual que tem mais potencial, deixa aquele like, ajuda bastante o canal, e é bem simples, tá bom? E é de graça, que é melhor ainda, né? Então, vamos lá. A capitalização de mercado da Shiba é extremamente maior do que da Baby Dogecoin. A gente tem um mercado da Shiba atualmente com R$ 39 bilhões de dólares. É muita coisa, né? O mercado da Shiba Inu, a quantidade de dinheiro na Shiba Inu é muito grande, né? Uma movimentação de R$ 9 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. E a Shiba Inu realmente teve um grande salto, né? No seu valor. Realmente está atingindo novas máximas todos os dias. Muita atenção nela. E está listada em todas as corretoras, inclusive a Coinbase, o que é surreal uma moeda ser listada na Coinbase. É muito difícil. Então, é uma moeda que realmente cresceu muito ao ponto da Coinbase querer listar. Está na Binance também. Está na OKEx. Em qualquer corretora que você for buscar atualmente, você consegue comprar a Shiba Inu. Além de corretoras descentralizadas também, você consegue comprar a Shiba Inu com uma Uniswap, por exemplo. Estamos tendo uma valorização de 17% na Shiba Inu hoje. Bem interessante, né? Baby Dogecoin não está ficando para trás com 19% de alta hoje. E a diferença entre as duas é que a Baby Dogecoin é um token deflacionário. Então, ela tem um fornecimento máximo de moedas, que é um fornecimento máximo muito gigante, de 420 quadrilhões de moedas. Então, é muita moeda mesmo, né? E 178 quadrilhões, eu acho, né? Está em circulação aí no mercado para você poder negociar. Vamos lá. Capitalização de mercado da Baby Dogecoin, 766 milhões de dólares. Então, já tem um fornecimento muito alto, extremamente alto para uma moeda, sei lá, 6 meses, mais ou menos, de vida. Então, é muita coisa mesmo, né? E um volume de negociação nas últimas 24 horas de 42 milhões. Então, também está movimentando muito aí o mercado a Baby Dogecoin. E também está tentando romper sua antiga máxima histórica aqui. Então, na minha opinião, vai conseguir porque está tendo muita atenção nela e justamente o pessoal que lucrou com a Doge foi para a Shiba, o pessoal que lucrou com a Shiba vai para a Baby Doge e vai sendo esse lucro infinito. Tem a Elon Doge, está explodindo também, a Flock, várias dessas moedas. Está aí nesse hype de moedas de cachorrinho aí de novo que a gente teve no começo do ano, voltamos aí. Bom, no caso da Baby Doge, tem um potencial maior nesse momento por conta das corretoras. A Baby Doge, a maior liquidez dela está na PancakeSwap, que é uma corretora descentralizada. E ela está no OKEx também, o que é muito interessante. E está na GateYow também. Só que a Baby Doge não foi listada na Binance ainda e também não foi listada na Coinbase. Então, se isso acontecer, se realmente acontecer igual aconteceu com a Shiba, se ela for listada nessas duas corretoras, a tendência do preço é disparar muito forte. Então, olhando pelo fato de oportunidade em relação a Exchanges, a Baby Doge sai na frente nessa questão de Exchanges. Então, a Shiba já está em todas, só falta a Robin Hood, que eles estão tentando listar, mas o resto está em todas. Então, a Baby Doge poderia representar uma opção melhor de especulação nesse momento, porque as duas é nada mais do que isso, são especulações, tá bom? Então, vamos lá. Shiba Inu, vamos lá, para ver a quantidade de holders. 883 mil holders segurando a moeda nesse momento. Pode ser mais do que uma pessoa, tá? Então, não é necessariamente ser 883 mil pessoas, porque a mesma pessoa pode criar carteiras infinitas vezes. Então, não necessariamente são pessoas, mas sim carteiras. 883 mil, 390 carteiras com Shiba Inu nesse momento. Vamos ver os holders. Mas, enquanto está carregando, vamos lá na Baby Doge. 836 mil, 802 mil carteiras aqui. Então, Baby Doge e a Shiba estão muito parecidas, né? Em relação de carteiras. Então, isso ponto para a Baby Doge aí também, né? E a quantidade de transferências aqui, a Shiba está ganhando nesse momento, que é a moeda mais antiga no mercado também, tá? Então, vamos ver aqui, holders. Vamos ver a Shiba Inu. Bom, black hole aqui, essa carteira pública aqui, né? Não sei quem que é, acho que é black hole, né? Buraco negro deve ser uma queima ali, deve ser uma queima. Provavelmente, provavelmente isso aqui é uma queima, tá? Queimaram 41% da quantidade de moedas aqui. Basicamente é isso. Se você souber o que é, provavelmente é, né? Mas, se você souber o que é essa black hole, pode falar aí, você que está mais por dentro, tá? Temos essa carteira com 7% das moedas. A corretora cripto.com tem 4,53% e a gente tem essa parte aqui do contrato com 4% também. A Binance também tem uma quantidade muito grande de moedas, né? 3% do total aqui. Outras corretoras aqui, como você pode ver, tem várias corretoras aqui com porcentagens interessantes da moeda. Isso aí para dar liquidez para ela, né? Não é tão concentrada, né? Se isso aqui... Isso aqui deve ter sido, né? Uma queima, né? Buraco negro aqui. Uma carteira aí que ninguém vai conseguir acessar. E a gente tem aqui uma... A maior baleia aqui, né? Digamos assim, é essa carteira aqui, que tem 7% do total de moedas, tá? Vamos lá para Baby Dogecoin. Endereço de queima aqui. Queimado 37% da quantidade de Baby Dogecoin. Temos aqui uma carteira pública que tem 19% da quantidade de moedas. Temos aqui essa OKEx Chain Bridge, em swap com 3,13%. E outras partes aqui, mais de contrato mesmo. Então a Baby Dogecoin é uma moeda aí que não é tão concentrada, se você for ver também. Então as duas não têm aparentemente grandes baleias aqui, né? Se você for ver uma carteira só segurando. Mas como eu falei para vocês, não quer dizer que isso são pessoas. Podem ser essas outras carteiras aqui. Pode ser tudo da mesma pessoa, tá? Então isso, se você for juntando todas, vai dar alguém aí que tem uma grande quantidade de moedas. Isso aqui poderia ser utilizado para despistar, né? Você criar várias carteiras e ir armazenando uma quantidade bem grande de moedas em todas as carteiras. Mas a gente não pode afirmar que isso é verdade ou não. Então, as duas têm uma quantidade de holders muito parecidas. E a Shiba Inu está há mais tempo no mercado. Então, a Baby Dogecoin tem uma quantidade de holders bem grande já. E falta listar em corretoras, né? As principais, as mais tops mesmo. A Shiba Inu, a Huobi, a Binance, a Coinbase, a Kucoin, entre outras corretoras aí. A Kucoin, eu não lembro se ela está. Eu acho que não, tá? A Baby Dogecoin está lá na BitMart e outras corretoras, mas não está nessas maiores. Então, pode ser uma boa oportunidade se listar. Porque, lógico, a corretora, ela não quer saber se é uma Shiba Inu aleatória com zero fundamento. Se ela quer saber de grana, pessoas negociando, comprando e vendendo essa moeda para pagar taxas para elas. Então, a Baby Doge, se você me perguntar será que a Baby Doge pode chegar em uma Coinbase da vida? Bom, eu falaria que pode, porque quem falou que a Shiba nunca ia ser listada na Binance se ferrou, porque o que importa, na verdade, é taxa. A corretora quer taxa, quer tokens, que movimentem muito, que tem muita atenção das pessoas. Certamente, a Baby Doge é uma moeda que tem muita atenção das pessoas, sim. A Shiba Inu, eu acho que esse não é o Twitter oficial. Deixa eu ver aqui. A Shiba Inu. Ah, que o Twitter oficial é esse. Eu fui no Twitter. Bom, muita gente, né, pessoal? 1,7 milhões de pessoas aqui no Twitter da Shiba Inu. E eles já estão falando um pouco sobre a blockchain deles, os NFTs, listou na BQX aqui, a Shiba Inu. Então, está sempre listando aí, tem swap própria e tudo mais. E tem muita gente acompanhando esse projeto, né? 1,7 milhões de seguidores. E a Baby Doge Coin tem 385 mil seguidores. Então, é muita coisa também para um projeto muito novo, né? Igual a Baby Doge Coin, que tem... Deixa eu ver aqui se eles mostraram. Eles vão até dar um Tesla aqui, né? Aí, ó, BQX aqui, listando a Baby Doge. Então, está aí realmente atraindo muita atenção mesmo a Baby Doge. Tem se valorizado bastante, provavelmente vai romper o último top histórico, tá? E está uma batalha aí entre moedas de cachorro, as duas aí. Eu estou vendo uma grande batalha, pessoal. Vendo se vende a Shiba para comprar a Baby Doge. Vamos voltar aqui, tá? Meu veredito, tá? Shiba Inu provavelmente vai encerrar o hype daqui a alguns meses. Não sei quando, tá? Porque está tendo muita atenção ainda. Mas a Shiba Inu já tem market cap de muitos bilhões de dólares. Isso tende a cessar depois de um tempo, tá? Porque já é um market cap muito agressivo. Está na posição 9 aqui no CoinGecko, tá? E está variando entre oitavo e nono no CoinMarketCap também, sempre. Então, é muito agressivo, né? Uma moeda meme tendo quase 40 bilhões de dólares em capitalização. É muita coisa. Hoje a Baby Doge, ela tem menos de 1 bilhão de dólares de capitalização. Então, a Shiba, né? Pode ter mais fundamentos. Porque vai tentar fazer aí a sua blockchain própria. Tem uma swap. Tem mais utilidade do que a Baby Doge. É isso que eu estou falando. A Shiba, né? Tem a swap. Pode ter a blockchain. Tem a NFT. Você tem muito mais utilidade do que a Baby Doge. A Baby Doge é um projeto mais especulativo com foco em doação. Eles estão fazendo doações para abrigos de animais e tudo mais. Tem esse foco aí no projeto. As duas não têm tantos fundamentos. Tem bem pouco fundamento, mas tem essas diferenças. Mas olhando em oportunidade de lucro, a Baby Doge tem mais oportunidade, na minha opinião, por conta exatamente da capitalização de mercado. Para a Baby Doge duplicar, triplicar, quadriplicar, enfim, o seu investimento, não precisa de tanta coisa. Vamos colocar que você investiu na Baby Doge quando ela estiver em 1 bilhão de dólares de capitalização, porque pode acontecer. E para você dobrar a sua banca, ela precisaria entrar mais 1 bilhão. É muito mais simples você dobrar com a Baby Doge, porque 1 bilhão é muito menos do que se você tivesse que entrar aqui na Shiba Inu para você dobrar o seu dinheiro, mais 40 bilhões. Então, a chance de você dobrar com a Baby Doge, você ter mais lucro com a Baby Doge é maior. E o fato de as duas moedas terem a quantidade de holders bem parecidas, isso é um ponto muito positivo para a Baby Doge, porque é uma moeda muito mais nova do que a Shiba Inu também. Então, olhando pelo fato especulativo de lucro mais rápido e tudo mais, de lucro fácil, que é o que muita gente vem em busca desse mercado, a Baby Doge parece ser uma opção melhor. Mas lembrando que as duas moedas têm muito pouco fundamento, são moedas consideradas cheat coins no mercado. Então, não são moedas para você fazer loucuras e comprar, pode fazer parte de uma carteira, uma fração pequena, apenas aquela parte de especulação. Mas lembrando que esse vídeo não é recomendação nenhuma de investimento, é apenas uma batalha entre as duas moedas. Na minha opinião, quem ganhou nessa batalha foi a Baby Doge no fato especulativo de lucro mais rápido, uma tentativa de ganhar dinheiro mais rápido. Mas em fundamentos, apesar das duas terem poucos fundamentos, a Shiba Inu tem mais utilidade, tem mais utilização do que a Baby Doge nesse momento. E eu quero pedir a sua opinião. Coloca aqui nos comentários, você tem Shiba Inu, você tem Baby Doge? Qual que você acha que vai performar melhor até o final do ano? Vamos lá, vamos causar discórdia aí nos comentários, vamos fazer aquela briga legal, todo mundo discutindo, ver se realmente tem chance dessas duas moedas continuarem performando também. Ou são apenas Citcoins que vão morrer nesse ano ou ano que vem? Enfim, você escreve aí nos comentários a sua opinião sobre essas duas moedas. Eu vou ficando por aqui, essa é a primeira batalha de Outcoins, vai ter muita. E você pode colocar aqui nos comentários também quais Outcoins que você quer que eu compara. Outcoins parecidas, logicamente, né? Como o Baby Doge de Shiba Inu, enfim. Coloque aí nos comentários qual que você quer que eu compare para a gente trazer essa discussão legal aí, fazer essa batalha de Outcoins, que é um novo quadro aqui no canal, um quadro que eu tenho certeza que vai bombar e que você vai gostar bastante. Muito obrigado, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like e não perca nenhum conteúdo aqui que com certeza vai valer muito a pena. E obrigado por assistir esse vídeo até o final.